O Deus que eu creio, né? Esse é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio Não está só no papel Ele tá na terra Tá no mar E tá no céu Ele está na árvore Tá no tronco e tá nos galhos Tá nas flores e tá nos frutos Em cada gota de orvai Ele não tem formato Não tem cor e não tem cheiro Ele é feito de amor E está no mundo inteiro Somente um trechinho, viu?